Eu, 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 como é que é meu escudo? Aqui é o Rouspoi Dimeta, a.k.a. Pai Profética. E este é o meu raixixe aqui na Stand 5 TV. Uma frase que me defina, eu acho que versatilidade. Porque eu sou uma pessoa maníngue, versátil em todos os tempos. Em todos os termos, não só na música, mas como pessoa também. Sou uma pessoa que já passou por várias fases diferentes. E muita gente, hoje em dia, quando me vê assim, causa tipo um certo choque. Porque me viram de uma outra maneira. Então é uma cena que estou a todo momento em constante transformação. E tipo, sou uma pessoa que hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Hoje está a pintar, hoje está a cantar, hoje está a fazer aquilo. Então, tipo, acho que versatilidade é a palavra que me define. Já, já, porque era uma cena que os dois não estávamos confortáveis em pessoas saberem da cena. Então ficamos tipo, tá nice. Já que estamos a gramar da vibe, vamos ter essa cena em segredo. Eu acho que verdades sempre doem para amigos. Tipo, cenas tipo, repreender quando alguém está a fazer algo de errado. Eu acho que sempre dói. Mas, na verdade, eu me arrependo mais das cenas que eu nunca disse aos meus amigos. Porque não dizer as cenas, acho que cria mais um remorso de malta. Poxa, podia ter dito aquilo e eu não disse. Independentemente de qual seria a reação dele ou algo do gênero. Os sábados eu gosto de gravar, gosto de gravar, gosto de me trancar no estúdio. E, mas, agora como estou a ter Manning Show, já nem consigo ter tanto tempo para fazer essa cena. Então, mas, a minha cena favorita para fazer nos sábados é gravar. Eu acho que comer frutas. Todos, todos olham Manning para a minha alimentação, a minha dieta, como uma cena Manning estranha. Tipo, para um rapper, por exemplo. Estão habituados a rappers que grama o Manning de malta a beber, esse tipo de cenas. Mas, então, quando vejo meus hábitos alimentares, ficam um pouco assim. Tipo, hum, esse cenas aqui, que vai B.S. aí. Manning. Acho que saia à rua para ir para todos os sítios que normalmente não posso, por causa do nível de popularidade, porque, pá, às vezes já não consigo ter paz em certos sítios. Mas, às vezes, saio para um restaurante para almoçar e, tipo, não estou a conseguir almoçar à vontade, porque querem tirar fotos, querem o quê 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 quê. Estão me olhando muito. Então, eu grama o Manning de fazer cenas, tipo, normais, do dia a dia, mas já não consigo com a mesma facilidade. Então, acredito que estaria por aí a fazer cenas. Não, por acaso, por acaso não. Já tive essa curiosidade, mas nunca tive coragem de provar. Porque tem um cheiro estranho. Tem um cheiro Manning estranho. Eu acho que recomendaria duas músicas. A primeira seria Intro de Falsos Profetas, que o título é Um Pai. E a segunda seria Alma, do álbum The Same Blood. Acho que essas músicas, essas duas músicas, me definem muito. Definem os dois lados da minha personalidade. Eu não sou Manning apegado a datas, nem ao meu próprio aniversário. Não sou tão, tão apegado assim. Então, acho que tento viver todos os dias, como se todos os dias fossem importantes. Não sei porque eu não costumo render com cenas em segredo. Sempre sou Manning aberto às cenas que eu gramo. Se gramo de alguém, do trabalho de alguém, sempre vou até a pessoa. Tipo, não importa quem é, se é uma pessoa não conhecida ou sei lá o quê. Tipo, eu sempre vou e gramo Manning dessa cena. E sempre tento partilhar com o mundo quando rendo com uma cena. Uma palavra só. Seria difícil. Seria difícil porque os meus dias já acontecem muitas coisas. Quando fico sozinho em casa, gramo Manning de meditar, gramo Manning de ficar como o cachorro Lupsi. O gajo gramo Manning de brincar. Então, nos tempos que eu tenho para ficar em casa, gramo de lhe dar atenção. Porque o gajo é Manning apegado a mim. Só que eu estou sempre, tipo, on the move. Então, gramo ficar com o Lupsi, gramo de meditar, gramo de gravar, gramo de escrever também cenas. Tipo, meus pensamentos, ideias e etc. E é basicamente isso. Várias músicas eu não escrevo. É aquela cena de só estar no estúdio, sentir a vibe e sair. Então, diria que de cinco músicas que eu gravo, pelo menos uma ou duas eu escrevo. Mas, a maior parte das vezes eu não escrevo. Então... Mas eu gravo muito, gravo muito. Tipo, pelo menos umas quinze a dez músicas por mês tem que sair. Diversão, consciência e... E versatilidade. Sem dúvidas, álbum de Kendrick Lamar. O novo álbum do gajo. O... Mr. Morale and the Big Stepers. Acho que é o melhor álbum deste ano. O ano ainda nem está na metade, mas... Acho que vai superar qualquer outro álbum que vier. Gostaria de agradecer a 75TV pelo convite. Gostaria de agradecer também aos meus discípulos que estão a fazer um trabalho muito bonito. Naquilo que diz respeito a mostrarem-me o amor que têm por mim. E me darem o suporte verdadeiro mesmo na prática, não só nas palavras. Então, é de louvar aquilo que estão a fazer por mim. Só quero agradecer mesmo. Um shoutout a todo o povo que tem vindo aos shows. Que têm comprado as minhas músicas online. E... O pessoal que está a contribuir, de certa forma, para que... O meu trabalho seja cada vez mais... Então... Muito obrigado pelo convite. 75TV... Skáripe. Skáripe. Tchau. Tchau. Tchau.